O nosso bispo, Dom Pedro Luiz, os nossos agradecimentos, Dom Pedro Nosso prefeito de Mogi das Cruzes, Marcos Nelo E sua esposa, presidente do Fundo Social Solidarizado, Karen Nelo E vai, assim como os três resmados, em seguida a estrela guia A bandeira segue em frente, atrás de um rei, a saia João Pedro Oliveira, Márcia Pauletti Oliveira, Capitão de Mastro, Sérgio Pascoal Gomes E o rei será bendito, ele nascerá do povo ar Presidente da Associação do Professeiro Clínico, Rosmar Casola e sua esposa, Maria Tereza Casola Os nossos agradecimentos ao Coronel Prado, ao Tenente Coronel Ari Kamiama Nosso muito obrigado Padre Cláudio, Padre Diogo e Chichito Deus o salve esse devoto Pela esmola em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome A bandeira acredita A bandeira acredita Que a semente seja tanta Que essa mesa seja farta Que essa casa seja santa Festa do Divino 2018 Vamos dar início Mas antes gostaria de agradecer a presença dos secretários municipais Marcos Regueiro, Daniel Lima, Juliana Guedes, Renato Ábido, Nilo Guimarães e Neuza Maria Alma Nosso muito obrigado Vocês que sempre acompanham Todo o nosso trajeto Todo o nosso cortejo Toda a Festa do Divino em sua totalidade Gostaria de convidar O nosso bisco Dom Pedro Luiz O nosso prefeito Marcos Mello Festeiro do Pavilhão da Bandeira Para que pudessem todos cantar em Nacional Neste ato O nosso reverendíssimo bispo Irá a sear a bandeira da paz Nosso prefeito municipal A bandeira do município de Mojo das Cruzes E o festeiro William Chaldar Que a sear a bandeira da Festa do Divino Espírito Santo 2018 Gostaria de agradecer também a presença de Cimei Valdani Representando O deputado estadual Marcos Damasio Aos vereadores Pedro Comura Presidente da Câmara de Mojo das Cruzes Cuco Pereira E vereador Frotácio O deputado de Mojo das Cruzes A Mato de Mojo das Cruzes É um álbum que não sei a pena Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, brado, retomante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Grilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e dola, traja salve salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra cresce Se em teu famoso céu, visor e lípido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza As velas forte em palmo e do bolso E o teu futuro espereça grandeza Terra adorada Entre outras minhas do Brasil Ó pátria amada Os filhos deste sol Que és mãe gentil A crema da Brasil E o teu futuro espereça grandeza E o teu futuro espereça grandeza Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Futuras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus dizanhos, lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida e o teu seio Mais amores Ó pátria amada E tu não trata Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que os tentas extremado E diga ao verde e louro Desta fâmbula Paz no futuro e glória No passado Mas serves da justiça Clava forte Verás que o filho teu Não foge a luta Nem tem nem quente Adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil Mais por assim Pátria amada Dos filhos Desde só Descobre Gentil Pátria amada Brasil Eu quero convidar Pra que venha até o palco O secretário de cultura Do estado de São Paulo Senhor Romildo Campelo Que acabou de chegar Tá? 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 Tinto de um Neste momento, quero convidar o festeiro Ilamishaldar para que faça o seu pronunciamento. Boa noite a todos, primeiro a gente queria agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estar à frente da festa, por ter nos dado saúde, a vida, agradecer a Pró Divino, que esteve conosco a todo momento, aos nossos familiares, ao Bispo que nos deu o voto de confiança quando nos fez o convite, a Maurinha e a Lê que de prontidão aceitaram o nosso convite para ser nosso captor de mastro e estenderam o braço a nossa família, hoje são membros da família, agradecer a todos os de vós que aqui estão, a todos os voluntários que vão nos ajudar na festa e nos ajudaram durante este ano, agradecer ao prefeito, em nome dele todo o poder executivo, agradecer aos vereadores, agradecer ao Paras de Chito, que foi nosso diretor espiritual e caminhou conosco durante este ano, nos dando muito apoio, muita força, muita paz de espírito, a todos os nossos colaboradores que durante este nove meses de coroas nos auxiliaram, enfim, agradecer a todos, a todos que aqui estão, que possam se beneficiar da festa de uma forma esplendorosa, com muita espiritualidade, que as entidades envolvidas na festa possam ter um retorno positivo para poder dar seguimento no seu lado social, ajudando pessoas que precisam, que a gente possa ter chuva de bênçãos, muitas graças, que o divino Espírito Santo nos derrame bênçãos, todos os seus dons, e nos, estejam conosco nessa caminhada, nesses dez dias de festa. Obrigado a todos. Bom, no prosseguimento, convido agora o Sr. Marcos Melo, prefeito municipal de Mogi das Cruzes. Boa noite. Muito boa noite a todos e a todas, com muita alegria estamos aqui, mais uma festa do divino Espírito Santo na nossa querida Mogi das Cruzes. Primeiramente, pedir licença para cumprimentar as autoridades que aqui estão, em modo muito especial, o nosso bispo Dom Pedro Luiz Stringini. Dom Pedro, muito obrigado sempre pela amizade, pela acolhida e pelo exemplo que o senhor nos dá na nossa cidade. Nosso secretário de Estado da Cultura, amigo Romildo Campelo, Karim Melo, nossa presidente do Fundo Social de Solidariedade, o Ilames e a Sandra Santana, os nossos festeiros, o Maurinho e a Cícera Margareta, capitãe dos masques, os vereadores que estão aqui conosco também, o Pedro Comura, o Cuco Pereira, o Protássio Nogueira, o vereador Maurinho, também conosco, o Edson Santos, os secretários Marcos Regueiro, Daniel Lima, Juliana Guedes, Renato Ábido, Niro Guimarães, Neuza Maria Alva e Coronel Salles, em nome dos secretários da Prefeitura de Mogi, agradecer a cada um dos servidores que fazem parte da organização da festa, a festa que tem o apoio de toda a Prefeitura. O padre Cláudio Delfino, responsável pela Catedral de Santana, grande amigo, o padre Alexandro Moreira, assessor eclesiástico da Festa do Divino e do Espírito Santo, o padre Diogo Chichito, assessor eclesiástico também da Festa do Divino, o coronel Wagner Tadeu Silva Prado, comandante do CPAM-12, o coronel Ari Kamiyama, o subtenente Arley Fernandes das Filvas, chefe de instrução do tiro de guerra de Mogi das Cruzes, em seu nome, cumprimentar os atiradores que sempre ajudam a festa do Divino Espírito Santo, o Josmar Cassola, em seu nome, todos os ex-festeiros, e hoje o Josmar, como presidente da Associação Profesta, o Guilherme de la Plata, os devotos, capitães de março, ex-festeiros, ex-capitães, os organizadores da imprensa e a nossa comunidade de Mogi das Cruzes em geral. Nós fomos muito felizes hoje de estarmos aqui mais uma vez no marco zero da nossa cidade, onde a cidade foi fundada em uma festa que tem mais de 400 anos. E nós vemos hoje aqui as nossas rezadeiras que um dia tiveram a oportunidade de estarem aqui com seus pais e com suas mães. E é bonito a gente ver uma cidade que mantém a sua tradição, mantém a tradição da família, mantém a tradição da criação da sua fundação. E nós, em Mogi das Cruzes, trabalhamos muito para permitir que essa cidade mantenha a sua cultura viva, mantenha a sua religiosidade acesa. Porque todos nós desejamos uma cidade melhor, sempre com a presença de Deus. E nessa semana, muito especial, de um modo muito carinhoso, a Prefeitura, todos os organizadores da Festa do Divino, os devotos, a cidade participam com muito amor e com muito carinho. Então, Dom Pedro, queria agradecer ao senhor sempre pelo apoio, pela dedicação e pela união de uma cidade que preza e trabalha para que dias melhores tenhamos todos nós. Que o Divino Espírito Santo ilumine o coração de cada mojano e cada mojano. E que possamos estar aqui nos próximos anos unidos para uma cidade melhor e que Deus ilumine a todos nós. Uma ótima noite a todos. Gostaria de registrar e agradecer a presença do vereador Edson, do secretário de obras Walter Zago, que está aqui conosco também. Nesse momento, convido o nosso bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Estrenguini, para fazer uso da palavra. Em seguida, ele irá fazer a benção das bandeiras, dos cesteiros e Capitão de Mastro e a benção das cesteiras dos devotos que aqui se encontram. Minha palavra é de saudação a todos e gratidão pela presença em mais uma festa do Divino que podemos dizer já começou ontem à noite com a missa que tivemos na Catedral. Agradecer a presença de todos e a demonstração de grande fé que todos, aqueles que trazem as bandeiras, aqueles que trazem o seu coração aberto e todos o trazemos para que a benção, a luz, a graça do Divino Espírito Santo venha sobre nós. Que as bênçãos repousem, sejam derramadas por Deus nosso Pai sobre todos nós, sobre esta cidade. Quero dizer que a diocese de Mogi das Cruzes se sente muito feliz, muito agradecida, muito honrada em poder estar à frente desta que é uma festa de todos, uma festa do município, da cidade, de cada família, de cada cidadão de Mogi. Agradecendo a todos, eu quero agradecer ao senhor prefeito, Marcos Melo, a Karen, sua esposa, presidente do Fundo Social, que hoje é aniversariante, quebramos aqui um pouquinho o protocolo para pedir uma salva de palmas e desejar que o Divino Espírito Santo a ilumine sempre. E também saudar o secretário Romildo, do Estado de São Paulo, da cultura, os demais secretários, secretárias, vereadores, todo o corpo da polícia militar e órgãos de segurança da nossa cidade, também da região do Alto Tietê. Enfim, agradecendo a todos, dizer que se de fato Mogi, como diz o ex-prefeito Bertaioli, é a casa do Espírito Santo, eu diria que esta praça é a varanda onde todos nós nos sentimos como uma só família. Nós não perdemos a oportunidade de voltarmos pra cá sempre. E o ano passa, estamos de novo unidos aqui, vamos dizer, na sagrada varanda da casa que é a cidade de Mogi das Cruz, em frente a nossa Catedral de Santana, pedindo a proteção, a intercessão dela que é a nossa padroeira. Enfim, iniciarmos mais uma festa centenária do Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, iluminai a juventude e concedemos vossa paz. Vamos repetir? Divino Espírito Santo, iluminai a juventude, concedemos vossa paz. Também eu quero, já foram citados, mas também eu quero agradecer aos padres, na pessoa, Padre Cláudio Antônio Delfino, que é o parco, demais padres, diácolos, religiosos e religiosas, agradecer aos festeiros e capitães de mastro, e quando os agradecemos, sabemos, todos nós sabemos do árduo trabalho que eles têm, tiveram até aqui, terão ainda nesta próxima semana, quando a gente agradece, admira o trabalho deles, está agradecendo e admirando o trabalho de todos os voluntários e voluntárias, rezadeiras, rezadores, abelhinhas, todos os que trabalham, a associação da festa do divino, associação pró-festa do divino, enfim, que cada um de nós se sinta agraciado, abençoado por Deus, porque, de fato, é uma grande expressão do carinho de Deus para com todos nós, para com o nosso município de Mogi das Cruz e toda a nossa diocese e todo o Alto Tietê, o fato de termos esta belíssima, riquíssima tradição religiosa, cultural, popular, aqui, que é a festa do divino Espírito Santo. Então, vamos fazer a bênção conforme João Pedro, João Pedro não, José Carlos pediu, a bênção de todas as bandeiras, objetos que trazemos como sinal da presença do divino Espírito Santo. Este, bandeiras, terços, pulseiras, enfim, medalhas, tudo aquilo que representa o divino Espírito Santo, a presença de Deus, são sinais, pequenos sinais e efusivos sinais da presença de Deus. O Senhor esteja convosco. E Deus está no meio de nós. O Padre Diogo está lembrando que há novas bandeiras, a cada ano, novos devotos trazem novas bandeiras, todas elas serão abençoadas. as novas da festa, opa, quais são? Essa daqui? Essas duas? Opa, essas aqui são as principais. Levanta um pouquinho aí a bandeira, uma salva de palmas para a bandeira do divino. A bandeira do divino, que a semente seja tanta, que esta casa seja santa, de novo, que esta casa seja santa. abençoada do divino. Mas depois os violeiros e o Guilherme vão cantar direitinho dos devotos do divino. Temos uma semana para cantarmos, para louvarmos a Deus. O Senhor esteja convosco. que está direitinho de nós. Tendamos as mãos sobre essas bandeiras. Divino Espírito Santo, todos, divino Espírito Santo, abençoai estas bandeiras, abençoai estas bandeiras, sinal da vossa presença entre nós, sinal da vossa presença entre nós, que representa o Senhor nosso Deus e nosso Pai. A vossa bênção sobre todos nós. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enquei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, oremos que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós, sobre esta família mogiana, sobre as bandeiras, as antigas e de modo especial as novas bandeiras e símbolos, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva o Divino Espírito Santo. Viva! Viva! Gostaria de registrar a presença, agradecer o Renato de procença, do Grupo Diário, Grupo Diário que sempre nos acompanha, também como as imprensas que se encontram aqui. Nosso muito obrigado. Quero pedir agora aos cesteiros, ao bispo, prefeito, a todos que se encontram no palco para se dirigir à abertura do Império. Só toma cuidado. Pedir para que os violeiros de Biritino Sul também, por favor, entrem no Império para que vocês possam cantar rezando, né? Agora eu chego. de Biritino Sul agora pode. De Biritino Sul e de Biritino Sul o prefeito e o bispo acabam de cerrar a fita e adentramos assim no maravilhoso império do divino, viva o divino Espírito Santo viva o divino Espírito Santo acompanhemos este momento de fé de devoção a partir do canto dos violeiros e através deste canto a expressão da nossa fé enquanto os violeiros se aproximam nós rezamos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém pedimos a benção de Deus sobre este belíssimo esplendoroso império em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém os violeiros cantam o förstoros anún Amém. 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 E assim, tendo abençoado este lugar, este magnífico império, e tendo todos nós também recebido de Deus, através dele as bênçãos, neste momento as autoridades, bem como festeiros e capitães de mastro, assinam o livro, abrem com suas assinaturas, o livro das assinaturas para os devotos que passarão por aqui nas Alvoradas e em outros momentos. Assim, nós vamos prosseguindo, voltando ao palanque para continuarmos a cerimônia. José Carlos. E aí, nós vamos prosseguindo. Vamos prosseguindo. Nós 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 vamos prosseguindo. Obrigada. Será que o Johnny está por aí? Ah, o Guilherme vai tocar. Guilherme, nós precisamos do canto. Temos que corrigir o canto que não foi bem cantado. Vamos lá. Aqui. Os devotos do divino Vão abrir sua morada Pra bandeira do menino Ser bem-vinda, ser louvada Deus nos salve, eu sim, devolve Pela esmola em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome A bandeira acredita Que a semente seja tanta Que essa mesa seja farta Que essa casa seja santa Que o perdão seja sagrado Que a fé seja infinita Que o homem seja livre Que a justiça sobreviva Assim como os três, três magos Que se viram a estrela guia A bandeira segue em frente Atrás de melhores dias No estandarte vai escrito Que ele voltará de novo Que o rei será bendito Que ele nascerá do povo Festa do divino Festa do divino 2018 Convidamos agora todos Para o levantamento do mastro O capitão de mastro Mauro Assis Margarido Sua esposa, Alexandra Vamos nos dirigir Vamos nos dirigir Obrigado. Vamos ouvir a palavra do Capitão de Mastro, 2018. Boa noite a todos. Nesse momento, nós vamos fazer o levantamento do Mastro, que simboliza que este local está em festa. Este local está em festa da vida. A festa do Divino Espírito Santo. Então, com muita união, nós vamos lutar por um bem comum, que é a união entre todos, a religiosidade e a ação social. Então, este Mastro vai ser levantado pelos dez dias de festa e que Deus abençoe a todos. E nós vamos fazer o levantamento neste momento. Pensa agora que o nosso casco abençoe o Mastro da festa do Divino 2018. Então, neste Mastro é colocada a bandeira do Divino, a imagem do Divino Espírito Santo, que, lá do alto, olhará sobre todos nós, olhará para todos nós e derramará sobre todos nós as suas bênçãos. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derramai, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sobre nós a vossa bênção. Abençoai este Mastro do Divino Espírito Santo e fazei com que, abençoando este Mastro, desça sobre nós e sobre ele a vossa bênção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva o Divino Espírito Santo! Viva! 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 Neste momento, o Mastro, a bandeira do Divino, a imagem do Divino está sendo colocada, fixada no Mastro, e este Mastro será aqui, pelos integrantes do Tiro de Guerra, levantado para que, do alto, o Divino nos abençoe. Viva o Divino Espírito Santo! Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor Encharcar-me em seus rios, Senhor E o que eu vou te dar E o que eu vou te dar Quero abandonar-me em seu amor Encharcar-me em seus rios, Senhor Deu para as barreiras em meu coração Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer E viva de viva, Espírito Santo Viva! Os nossos agradecimentos ao subtenente Arley Do tiro de guerra de Mogi das Cruzes Em nome dele e todos os atiradores que estiveram presentes O nosso muito obrigado Muito obrigado Neste ato de levantamento do Mastro Damos oficialmente aberta A Festa do Divino Espírito Santo De 2018 Agradecemos a presença de todos E damos por encerrada esta solididade Lembrando que a partir de amanhã Teremos início aqui na Catedral de Santana As Novenas A partir das 19h30 Acompanhe nossa programação Com cartaz, na mídia E prestigiem nossa festa de divina A todos Tenham uma boa noite Fiquem com Deus E viva o Divino Espírito Santo Boa noite Eu queria aproveitar e convidar a todos Já repito Dizia Cárcio falou Para participar conosco da abertura da novela amanhã Que será presidida pelo nosso bispo D. Pedro Queria também agradecer ao Sérgio Vitor e a equipe Pelo maravilhoso império que eles confeccionaram Estão trabalhando aí alguns meses nele E eu achei que ficou divino Maravilhoso Obrigado Sérgio e a equipe Obrigado a todos os depósitos que aqui estão Desfundem conosco nesta festa E que sejamos todos agradecidos com tudo Obrigado Pedimos aos festeiros, autoridades e depósitos Para se posicionarem aqui dentro da Catedral Para seguir o cortejo até CNI Centro Municipal Integrado Onde lá será feita a abertura oficial na quermesse Da festa de divino Espírito Santo Mais uma aqui Por favor Obrigado 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 Era para baixo, a gente não sabia que ia passar. Vai, Nilson! Vai, Nilson! Vai, Nilson! Obrigado. Obrigado.